Brasília vai pegar fogo! Senadores conseguem reunir 27 assinaturas e vai colocar em prática a CPI Lava Toga. Fala galera, parece que Brasília vai sim. Esquentar, vai ser verão, vai ser alguma coisa, eu acho que vai pegar fogo. O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, conseguiu hoje, dia 14, 27 assinaturas, o número mínimo para dar entrada ao pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Lava Toga. Como assim? A CPI vai ter o objetivo de investigar a conduta dos ministros das Cortes Superiores, abrindo uma caixa preta sobre o Poder Judiciário. Hum, parece que muita gente pode não gostar dos resultados. Será? Será que os ministros do STF têm alguma coisa a esconder ou não? Eu sei que eu já apaguei todos os meus vídeos falando do STF. A grande decepção foi Flávio Bolsonaro, o único senador do PSL que não assinou. Parece que Flávio Bolsonaro não anda cumprindo as promessas de campanha. Bom, resultado é que parece que o STF não gostou muito da ideia e o Dias Toffoli resolveu, prometeu que vai ter investigação sobre calúnias, sobre ministros do STF. Parece que eles estão sendo ameaçados por alguém, por algumas calúnias, algumas fake news, alguma difamação. Bom, os próximos dias no Senado Federal, em Brasília, vão chamar a atenção de todo o Brasil. Eu não estou dizendo nada, mas eu acho que o circo, se podemos chamar assim, o Congresso, vai sim pegar fogo. Curte, comente, compartilha, bloco social.